Bom dia, bom dia galera, estou saindo aqui de Campo Grande para Três Lagoas, a empresa mandou ir para lá, fazer um carregamento lá, não sei se para São Paulo, para Uberlândia, para casa, eu não sei, mas estou indo eu aqui, convido vocês para ir comigo, um bom dia a todos, muito paz, muito amor, e vamos lá, né? Vamos lá que ganha os 310, até lá. Vamos embora. O que me afastou de ti, hoje meus olhos podem ver, sou o som brilhado, eu fiz pernoite ali na rua mesmo de Campo Grande, eu descarreguei ontem, aí ia ter um retorno para voltar para casa, para arrumar o caminhão, mas só tinha meia carga, daí a empresa não permite mais carregar só meia carga, tem que carregar a carga cheia. Aí eu estou indo aqui, vou ali em Três Lagoas ali, para ver o que vai dar. Bom pessoal, é isso então, na hora que eu chegar lá eu mostro para vocês, um beijo grande a todos, e até o próximo. Pessoal, estou chegando aqui em Três Lagoas agora, a filmagem não vai ficar muito boa, porque o meu suporte ali não está ficando grudado ali, ai olha, acabei de comprar e não presto, é um saco essas coisas, não te compro. Mas já estou chegando aqui na empresa, tem umas lombadas aqui que são feroz. Eu vou tentar filmar um pouquinho para vocês aqui, vai lá. Vai ficar 100% a minha filmagem, enquanto eu não vou comprar um suporte que preste. A gente faz o que pode, né? Eu costumo sempre entrar na outra entrada lá, mas hoje eu vou entrar nessa aqui mesmo. Ai que balança que eu comprei o suporte, testei, ficou uma maravilha. Agora, o que eu precisei eu fui usar, deu. É incrível, não é pessoal? Vou entrar nessa daqui, olha. Dificuldades, meu Deus. Já vou dobrar essa outra. o meu Deus do céu pessoal dá uma olhadinha e transbend e agora meu povo mas é mais exciter mais exciter feia coisa é gente deitada na rede tá bonito o negócio aqui é gente dormindo dentro do caminhão é outro lá tá bom tá lotado meu Deus do céu gente do céu tá perdendo de caminhão aqui ai mais um quero só ver uma hora arrumava minha cabeça Ai, ai, ai Ah, meu Deus do céu Bom, até que aqui dentro não tem muito Não, aqui dentro tem Tem alguns Pessoal do céu O que fazer no momento desse? Ai, ai, ai Tô pensando que Tô pensando De colocar lá onde que eles estão O que que eu vou fazer, galera? Tá tudo socado De caminhão lá pra trás Ah, eu vou dar a volta da quadra Acho até mais bacana mesmo Vou pôr lá onde que tá os outros Assim ninguém incomoda a gente Tira, põe, vai, volta Então é isso, galera Cheguei em Três Lagoas Daqui a pouco eu volto Beijos Boa tarde, pessoal Agora aqui no Mato Grosso Em Três Lagoas São exatamente 4 e 44 Olha a tempestade, gente Eu tô saindo daqui agora Destino Rio Claro Olha a tempestade Vocês não fazem ideia Da tempestade que tá dando aqui Assim pelo para-brisa Não parece que é muita coisa, né? Mas, gente Uma ventania tão forte Gente, eu tenho Eu amo As tropadinhas de verão, sabe? Eu acho muito gostoso, assim Mas, quando começa a ventar E dá muito relâmpago Eu fico morrendo de medo Gente, olha isso Ainda bem que o meu baldo Tá bem pesado Tá com 23 toneladas Então não vai ter Muito bem É Força de chuva Mas é bom, sabe? É bom por causa do Pra refrescar um pouco Porque tava a 43 graus 43 graus Aqui no Mato Grosso Aqui em Três Lagoas Tava muito quente A gente não sabia mais pra onde correr Nem o banho resolvia mais Então essa chuvinha Ela veio na hora certa Como eu falei A minha única preocupação é O vento forte E os relâmpagos O mais Eu acho que tudo muito bom Até já ficou mais fresco Tudo Aí a rodovia é cheia de buraco Meu 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 suporte não quer grudar Agora tá ali grudado Mas eu ponho o celular e ele cai E eu tô fazendo essa filmagem aqui pra vocês verem Ai pessoal Tudo de bom pra todo mundo Que Deus me acompanhe nessa jornada até Rio Claro Debaixo desse temporal Um beijo a todos vocês Fiquem aqui na paz do Senhor Jesus E até o próximo Um beijo a todos vocês Que Deus me acompanhe nessa jornada até Rio Claro Que Deus me acompanhe nessa jornada até Rio Claro Que Deus me acompanhe nessa jornada até Rio Claro Um beijo a todos vocês